Pela primeira vez, olha que bom, o Brasil tem 100 milhões de pessoas com emprego. É o maior número da série histórica do IBGE que começou em 2012. Esses números saíram hoje. Vamos então para o nosso telão. Desemprego recuou para 7,6% no trimestre que terminou no mês de outubro. É a menor taxa desde fevereiro de 2015. Um ano atrás, o desemprego estava na casa dos 8%, como você observa aqui no nosso gráfico. De acordo com o IBGE, essa melhora no mercado de trabalho tem a ver com a abertura de vagas com carteira assinada. Hoje em dia, conseguir um emprego pode ser mais fácil do que se manter nele. Matheus foi contratado pelo trenzinho que sobe por Corcovado, no Rio, há três meses. Eu estudo a cada dia mais sobre as áreas de turismo, novos idiomas. As irmãs Maria Vitória e Maria Eduarda também estão agarrando essa oportunidade com dedicação e disciplina. Aqui a gente tem que ter bastante responsabilidade com o horário. A gente tem que ter um bom desempenho para poder crescer na empresa. Mais de 860 mil brasileiros conseguiram emprego entre os meses de agosto e outubro. E o total de trabalhadores chegou a 100 milhões e 200 mil, o maior desde 2012. Esse crescimento se refletiu na queda do desemprego, que atingiu o menor nível em oito anos. A pesquisa do IBGE mostra que cresceu o número de trabalhadores, tanto com carteira assinada, quanto os por conta própria. O número de empregados no mercado formal é o maior desde 2015. Chegou a 37 milhões e 400 mil trabalhadores no setor privado. O aumento da formalidade já tem reflexos na renda média dos empregados, que cresceu e atingiu R$ 2.999. No trimestre, a única área com crescimento foi a de transportes, armazenagem e correio. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, houve mais contratações, tanto nos transportes, quanto em alojamento e alimentação, informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e administrativas, e administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde. Então essa disseminação é um resultado positivo no mercado de trabalho, passa a ter uma melhora um pouco mais robusta. Na medida que a gente vai tendo uma recuperação do mercado de trabalho, uma recuperação da renda também, isso acaba sendo positivo, que vai voltando a dar um pouco de poder de compra para as famílias. Cada vez mais as pessoas consigam emprego, emprego é renda, é autoestima, é dignidade.